Futebol profissional, né, no Espírito Santo, pergunta do milhão, é, pergunta do milhão. É uma soma de fatores, cara, assim, o que eu consegui ter como hipótese? O presidente da Federação do Espírito Santo virou pra mim e falou assim, Bruno, o Espírito Santo tem 4 milhões de habitantes, a zona oeste do Rio de Janeiro tem mais de 4 milhões de habitantes. Então você acha que um cara, um patrocinador, vai botar dinheiro, vai comprar camisa, vai botar dinheiro na televisão do Campeonato Capixaba ou no Campeonato Carioca? Né, então assim, a gente tem 4 milhões de consumidores da nossa marca. E nem é consumidor da nossa marca, na verdade, porque nem todo mundo torce pro Rio Branco, pra Desportiva. Então assim, do ponto de vista... Concordo discordando. Do ponto de vista do empresário, o empresário não vai colocar dinheiro em algo que ele não vai ganhar, não vai perceber o dinheiro dele voltando. Alguns empresários já colocaram dinheiro no futebol capixaba. É a hora de perguntar pra eles, pro cara do Ok, por exemplo, e aí, fez diferença pra você ter patrocinado o Rio Branco durante 5 anos, botando, sei lá, 70 mil por mês? Ele vai responder pra você sim ou não. Se ele parou de patrocinar, é porque algo não tava bom. Né, então assim, do ponto de vista do patrocinador, assim, o nosso mercado consumidor não é um mercado que... Consome. Consome. Nós temos mercado pra isso. Então a gente não valorizaria, talvez, esse investimento alto, porque é alto num clube de futebol. O Estado não tinha, Scoob, uma lei de incentivo que facilitaria o aporte desse empresário. Eu tava te contando. Eu tava outro dia... Só te falar por que eu concordo e discordo. Ah, tá. Eu concordo na questão que você falou, realmente, você tem... Do mercado, né? O Rio de Janeiro lá, acho que a população de Rio de Janeiro já tá em 13 milhões de habitantes. O Espírito Santo aqui chegou há pouco tempo a 4 milhões. A partir do ano retrasado, que a gente, o ano passado, que nós passamos a ser reconhecido, esse ano mesmo, essa Covid passou tão rápido, um ano passou em dois, isso aqui é meio perdido. Passamos a ser reconhecido como Metrópolis, Metrópole, Junco Florianópolis e outros mais 4, 3 municípios, estados, municípios, a grande vitória ali. Mas esse empresário que não investe no futebol capixaba, porque o Rio de Janeiro tem 12 milhões de habitantes, São Paulo 50 e vai lá na bujoada, mas na hora de fazer a empresa dele, ele conta com esses 4 milhões de habitantes. E aí são esses 4 milhões de habitantes que faz ele desse tamaninho assim ser grandão. Desse tamanho, é. Ele conta com mais coisas assim no Espírito Santo, né? Porque o capixaba abraça o produto capixaba. Então eu vejo assim que falta... Porque, veja bem, eu concordo que de repente um patrocinador foi lá e patrocinou um... Faz uma associação dos empresários, né? Eu queria usar o outro nome, não queria usar a associação, mas junta um clube de empresários e fala assim, ó, vão patrocinar aí o Vitória, patrocinar aí o Rio Branco, o Desportiva, o Serra, Vila Velhense e por aí vai. E vão patrocinar para poder impulsionar o futebol capixaba. Aí eles fazem isso, mas aí o governo não dá o braço também para poder... Opa, tem gente ali ajudando e tal e também contribui. É o que o governo está fazendo hoje. Não contribui. Aí eu vejo que talvez, por isso, os empresários saem, porque não vêem interesse do Estado. Entendi. Porém, entretanto, todavia, eles poderiam patrocinar o atleta para o Olímpico. Ou o empresário. O empresário. Pô, cara, já que você não tem incentivo do Estado para o futebol, patrocina uma atleta para o Olímpico, uma dupla de vôlei, um... A gente tem que... Sei lá, sacou. Concordo, 100%. A gente precisa consolidar muito a cultura esportiva no nosso Estado para que esse empresário tenha essa sensibilidade. Porque senão ele não vai ter. Por quê? Porque a gente já vê que não acontece. E Scooby, no Brasil inteiro, não acontece. Eu estava falando aqui, trazendo um dado para você. É um dado. Mas eu vejo o seguinte. que o empresário voltado para o esporte, carioca, mineiro, paulista, ele já vê o esporte como investimento, não como gasto. Assim como o empresário capixaba, assim também como eles vêem a rede social, como investimento. Eu vejo que o empresariado capixaba, ele ainda está muito tradicional na mídia tradicional. Entendi. Entendeu? Entendi. Ele diz, ah, vamos investir para uma propaganda. Ele é perigoso. Ele coloca 100% do recurso... Na televisão. Na TV aberta. Entendi. Onde outros, ele já faz a distribuição dividida. Tantos por cento na TV aberta, tantos por cento nas mídias sociais. E olha que a gente só falou... A gente falou do empresário e falou um pouco do governo aqui, né? Cara, são diversos atores. São diversos atores. Por exemplo, a imprensa no Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo é o único lugar que não tem um Globo Esporte local. E aí, só te cortando, agradecer o Jefferson com a Argos Vigilância Patrimonial e Vídeo Monitoramento. Agradecer, um parabéns para ele que está patrocinando o programa. Valeu, exatamente. Está com a mente aberta. É isso. Entendeu? Assim, a gente, por exemplo, não tem mais o Globo Esporte capixaba. Por quê? Porque a Gazeta resolveu não fazer mais. Sabe? Lá no Amazonas tem o Globo Esporte do Amazonas. Em Minas tem o Globo Esporte de Minas. No Ceará tem o Globo Esporte do Ceará. São Paulo. Aqui a gente não tem. A gente acompanha do Rio de Janeiro. Isso é tirar cinco minutos do esporte da televisão mais importante do Brasil, do Espírito Santo. E aí, se compra com o empresário... E aí, antigamente, vou te falar mais. A Gazeta filmava aqui assim. Estou filmando você aqui assim. Porque se você tivesse de boné, não aparecia o teu boné. Se você tivesse escrito aqui o nome do patrocinador, não aparecia aqui. Não aparecia aqui. Porque ela também está preocupada em valorizar o produto dela. E valorizar, não, quer aparecer, me paga. Então é difícil para o empreendedor Capixaba também, né? É uma soma de fatores. É uma soma de fatores. E aí, o Estado, o que ele fez agora? Ele lançou a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba. Eu te disse que a Arceló estava patrocinando juventude. Hoje, a Arceló tem condição de patrocinar clubes do Estado do Espírito Santo. Por quê? Porque tem a Lei de Incentivo ao Esporte. O clube vai lá, aprova um projeto. O projeto é aprovado. Ele ganha uma chancela e pode captar com a Arceló. Ela deixa de pagar para o Estado. O Estado abre mão de recurso para botar direto no esporte. É por isso, então, porque a Lei de Incentivo ao Cultura, ela já existe. Sim. Então é por isso que às vezes passa lá uma obra de arte, um teatro, alguma coisa. Aí você vê lá, apoio cultural. Aí você vê o nome de algumas empresas. Lei de Incentivo ao Cultura. Aí todo mundo ali embaixo. Algumas empresas. Deixou de pagar para o governo. O esporte não tinha isso. O esporte no governo federal tem desde 2006, se não me engano. Governo estadual desde 2022. Não tinha. Nossa, demorou muito tempo. Nós não éramos competitivos. Por que o Espírito Santo não está... Nós não éramos competitivos. Agora nós somos... Estamos chegando lá. Competitivos em relação à disputa de recursos das empresas. Gente, futebol de rendimento é rendimento. Para você contratar os melhores do mundo, você tem que ter grana para contratar os melhores do mundo. Então, assim, a gente não tinha... Não era competitivo a ponto de buscar recursos para fazer o nosso jogo crescer. Ficamos por muito tempo. Então, assim, olha. Já falamos que o empresário não tem a cultura esportiva para botar o dinheiro direto. A gente falou que a gente acabou de ter uma lei de incentivo ao esporte. A gente está falando que a gente não tem uma imprensa que veio... Que dá apoio. Que dá apoio. Opa, já são três coisas. Não é uma coisa só. Né? Assim, a gente tem políticos hoje que são voltados para o esporte? Me diz aí um que é um político do esporte. Que veio do esporte. Que o esporte elegeu para defender o esporte. Quem é? Quem? Neymar. Neymar e teve o Giovani, né? Neymar não foi... Neymar não teve oportunidade. Mas no universo tão grande, né? Uma Câmara de Deputados grande... Não, a Neymar não foi política. A Neymar não foi vereadora, nem foi... Ela foi candidata, né? Ela estava destacada lá para se candidatar. O Giovani foi. Foi deputado estadual. O Giovani teve um problema lá naquele período que ele foi deputado estadual, que foi a época do José Inácio, né? Que aí teve um impeachment, né? E aí os deputados também ficaram um pouco enrolados nisso. Então, assim, passou, está lá atrás. Mas também, assim, quem hoje... Dentro de um universo tão grande... Quem hoje que é uma pessoa que pode deliberar sobre o esporte numa Assembleia Legislativa ou então numa Câmara Municipal de Vitória? Ou quem hoje tem esse perfil para estar à frente da chefe do Executivo Estadual, a chefe do Executivo Municipal, para lidar com o esporte? Você falando aí, Bruno, você falando aí, eu acho que na minha cabeça só vem as últimas referências aí que pegou o boi pelo chifre mesmo, foi o Nunes, né? O Nunes foi o deputado do esporte, por exemplo. Tentou se colocar como deputado do esporte. Foi. É isso. Hoje o Nunes é o nosso cara que tem o perfil do esporte na pasta do esporte. Porque antes dele e depois dele, você não vê um deputado assim... Não vê. Eu falo a mesma coisa sobre a praia de cobrir. Garrado mesmo ali com o esporte, abraçar mesmo a causa do esporte. Não, não vê. Não vê. Não vê. E assim, e a gente está começando a entrar com mais profundidade sobre o esporte. Tratando de transversalidade, tratando desse cofinanciamento do esporte por essas outras áreas afins. A gente está se aprofundando. Entendeu? Vocês já pensaram. É. É uma sugestão agora. Vocês já pensaram em bater na porta de várias empresas, convidando eles para esse programa? Ou então... Paz, no primeiro mês... Fazer uma apresentação e chamar eles para um cough break? Scooby, em quatro meses, os 10 milhões que a gente botou na praça acabou. Em quatro meses. O Rio de Janeiro tem 120 milhões. Abre mão de 120 milhões. Belo Horizonte, se eu não me engano, o Rio Grande do Sul são 25 milhões. A gente está abrindo mão de 10 milhões ainda. Então, o que a gente tem que fazer, o nosso dever de casa, é equilibrar a nossa economia no Estado e, cada vez mais, abrir mão dessa receita para o esporte. Rapaz, as empresas que têm instituições, isso é pinto. Não, mas assim, a empresa deixa de pagar para o governo, para pagar para o... O governo tem que abrir mão do ICMS para quem entraria lá no tesouro do governo, para que esse dinheiro seja investido diretamente no esporte. Ok, eu entendi. Porém, é o seguinte, as empresas, elas vão devolver de qualquer jeito, ou elas vão devolver para o governo e aí... Ou vão para o esporte. É porque isso é uma maneira de garantir o recurso do esporte. Garantir o que vai para o esporte. Porque assim, quando o recurso vai para o tesouro do governo... Aí já era. Ele volta quanto para a gente? 0,02. Porque a divisão lá, a educação pega muito, a segurança pega muito, e o esporte pega pouquinho. Quando a gente faz esse tipo de mecanismo, a gente descentraliza. Então assim, o dinheiro volta diretamente para o esporte. E deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe me falar se tem limite? 10 milhões. Não, 10. A gente está tentando subir para 15 milhões. Então, se uma empresa já doou, já fez essa prática... São 3% do ICMS de acordo com a apuração do ano passado. Se apurou mil, são 3% de mil. Se apurou 100 mil, são 3% de 100 mil. Se apurou 100 milhões, são 3% de 100 milhões. Eu estou dizendo que o imposto que a Arcelor tem que pagar para o governo, os 10 milhões ela coloca sozinha na lei de incentivo ao esporte do nosso estado. E aí se outro quiser vir e fazer, não pode? Não dá mais por quê? Porque a gente só abriu mão de 10 milhões. O que a gente tem que fazer agora? Quem que tem que fazer? Eu aprendi também. Política pública se cria a partir de uma agenda. É o esporte que tem que se reunir, bater lá na porta do governador, através de uma liderança esportiva. Governador, aumenta aí para a gente. Ó, a gente precisa de 20 milhões. A gente precisa de 20 milhões, né? Olha aí, a gente conseguiu em 4 meses botar os 10 milhões na roda. Só a Arcelor coloca os 20 milhões. É isso para o governo do estado, agora vamos mudar a frase. Isso para o governo do estado é pinto. É pinto, ele pode abrir mão. É pinto, é pinto. A gente não sabe, né? O governo é tão bom, tão organizado com as suas contas, é porque alguma coisa acontece lá de bom, né? Talvez se ele for abrindo mão de muita coisa, o governo do estado, nessa reforma tributária... É porque 10 milhões aqui, 10 milhões ali, é um volume grande. O governo do estado... É porque 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 o governo do estado... O que é isso?